Música Bancada PLP continua apoia a alteração lei pensão vitalícia, banheira bancada, parlamentar Cira e iniciativa Rudihalo, alteração. Deputada da bancada PLP, Maria Angelina López Armento informa, PLP se for na fato em apoio da bancada parlamentar Cira, não é bem a iniciativa Rudihalo, alteração lei pensão vitalícia. Agora, hoje em dia, o Partido Circeiro não escolhia, não é? Embora a legislatura não fosse, mas isso não me escolhia, a minha foto e a plenária, a minha diancata, tem que ir a regime jurídico IDNB, tem que substituir lei pensão vitalícia, ato pensão vitalícia IDNB, e está lá contigo a sociedade. Mas bem, infelizmente, ir a fulano, fim de fevereiro, quando o Ministério de Solidariedade Social, o regime jurídico IDNB, o regime jurídico IDNB e o Parlamento, lá retam apoio do seu deputado Cira. Então, se agora, a bancada, a bancada, a cara que foi a iniciativa, o de ralar com pensão vitalícia, claro que há apoio, também tem iniciativa que se há desde o início. Enquanto proposta a alteração de lei pensão vitalícia, e a ONMESA, o Parlamento Nacional, mais bem, a bancada parlamentar Cira, lá e a consensos, não é proposta a lei referência, a rala alteração do mandato deputado, a legislatura da Lima termina. Antes de nós, se foi bancada, Sr. T. Duarte Nunes, e o mandato da legislatura da NEM, no governo da Cia, se rala o esforço, onde altera a lei pensão vitalícia, onde integra a segurança social, a DRT Simenis, Jem Rosantos, Jemen.